Quem quiser din-din vem já que tem Din-din bom que no sol quente cai bem Quem quiser provar no meu din-din Vai gostar do começo até o fim Até o fim Vem chupa din-din, vem, vem Vem ver o sabor que tem Meu din-din é sensacional Eu sei que é o melhor de Natal Vem comprar din-din, vem já que tem Din-din bom que no sol quente cai bem Vem, 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 vem Vem chupa din-din, vem, vem Eu já chupei mais de cem Meu din-din é sensacional Eu sei que é o melhor de Natal Tchau 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 Tchau